Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Maris Souza Crochê! No vídeo de hoje, eu vim trazer um tapetinho aqui pra vocês verem. Coloquei aqui um fundo preto pra que fique melhor pra vocês verem os desenhos. O biquinho aqui, ó, de coraçãozinho. Esse tapete já tem o passo a passo dele no canal, tá? O passo a passo completo. Se vocês ainda não viram esse tapetinho, eu vou tá mostrando agora pra vocês. Tirando aqui a medida junto com vocês. Tá? Pra que vocês também possam confeccionar o tapetinho de vocês. Esse modelinho que é muito fácil. Olha só, meus amores, o motivo aqui de coração. No fundo preto dá pra ver direitinho, né? Olha. A minha mesa aqui tem um fundo branco, mas eu coloquei aqui um tecido escurinho pra que vocês possam ver aqui como que fica lindo os desenhos. Esse tapetinho, eu já fiz o passo a passo dele. Nós temos dois tapetes com esse meio aqui, ó. Os coraçõezinhos e nessa lateral. Aí aqui, eu coloquei um bico bem simplesinho, pessoal, no outro, que é o tapete mimo. E esse, eu já coloquei esse bico que é mais elaborado, né? Um bico de coraçãozinho. O pessoal gosta bastante desse bico, as clientes gostam muito desse biquinho. Então, eu coloquei um biquinho um pouquinho mais elaborado aqui pra vocês, tá? Vou abrir tudinho aqui pra que vocês possam ver direitinho. Olha só. Que lindo esse tapete. As cores que eu usei, meus amores, eu usei o rosa bebê aqui no biquinho e também aqui nessa parte de coração, né? Esse meio de coração. E usei o cru. Eu fiz aqui, pessoal, o total de um, dois, três, quatro coraçõezinhos aqui no meio. Caso vocês queiram fazer ele maior, podem fazer. Porém, o bico aqui precisa ser adaptado, tá? Caso vocês façam mais coração, às vezes o bico não vai dar certinho porque precisa de adaptar o bico, tá bom? Então, esse biquinho eu só fiz mesmo nesse tamanho com quatro coraçõezinhos. Já vou passar aqui as medidas pra que vocês possam ver aí se tá no tamanho aí bom pra vocês também. Eu gostei do tamanho desse, ó. Olha só. Mostrar um pouquinho mais de longe pra vocês verem. Porque, meus amores, aqui a largura, né? Nesse... De um lado pro outro aqui, ó. A largura. Ele ficou com cinquenta centímetros. E aqui, ó, dos coraçõezinhos, desde o bico, até chegar ali na outra parte, ele ficou com um total de setenta e dois centímetros. Então, ficou um tapetão, né? Um tapete aí grande pra quem quer fazer um joguinho de conzinha, dá muito certo. Também dá pra colocar aí no pé da cama, né? Do jeito que vocês quiserem usar. Como eu falei, tem outra versão dele com o bico mais simplesinho. A outra versão, vocês podem fazer o tanto de coração que vocês quiserem que o bico dá certinho, tá bom? Mais esse daqui com esse biquinho. Aí, caso vocês façam mais coraçõezinhos, precisa mesmo tá adaptando. E o que vocês achou, meus amores? Gostou desse modelo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E lembrando que aqui na descrição do vídeo vai tá o passo a passo dele, certo? Vão lá, deixa um joinha lá no vídeo pra mim. Faz um comentário lá pra mim, se você já tinha visto. Ou se você viu aqui no canal, tá bom? Porque esse modelinho, ele tá disponível no canal Vem Crochetar. E aqui, no canal Mari Souza, agora eu trago esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês. Esse modelo que nós já temos no nosso canal, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixe joinha. Compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas conheçam também esse trabalho. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, certo? Fica todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Tchau. E aí